Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Santander. É, Centurion! Está fácil de aprovar? Realmente o cartão Santander Centurion ficou fácil de aprovação? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de 8 anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarrendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, Canais, Cartões de Crédito, Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Somos do maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil com conteúdos voltados à educação financeira. Se você ainda não me conhece, segue a gente aí, se inscreva no canal, dá um likezinho para poder nos ajudar a continuar crescendo e poder ajudar vocês aos conhecimentos que temos junto à educação financeira e à minha experiência com o mercado financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Santander Centurion. Ele é o maior cartão do banco Santander. Ele foi o primeiro banco do Brasil a trazer o cartão Centurion do América Express para o país. Até mesmo antes que o Bradesc já tenha um contrato com o Bank para muitos anos. Santander veio com tudo e trouxe o Centurion, trouxe o América Express The Platinum e trouxe também o Gold Card. Essas são as três versões da bandeira América Express nas versões Card. Gold Card, The Platinum Card e Centurion Card. O Green Card não trouxeram. Mas, de antemão, o cartão Centurion do Santander é o maior cartão do banco. Ou seja, ele chegou aqui no mercado para o público-private do Santander, pois o Santander vinha perdendo o mercado, porque os outros bancos, como o Bradesc, por exemplo, tinham o Aeterno, que estava voltado ao público-private até então. Os outros bancos digitais começaram a trazer cartões de alta renda para o segmento. E assim foi crescendo o público-private, também o alta renda, ganhando uma força maior com o seu cartão de crédito. E hoje, pessoal, só para que você entenda, hoje um cliente investidor, ele tira seus investimentos daquela instituição caso ele não perceba vantagens naquela instituição. E uma das vantagens que o cliente quer do banco é um bom cartão que pontua bem e sala VIP de graça. Aquela história que o rico, ele não quer saber de cartão de crédito, que ele paga tudo à vista, essa história está caindo por terra. Uma porque os grandes investidores estão buscando informações sobre milhas e pontos e cashback para poder continuar crescendo seu patrimônio e usufruindo do bom e do melhor de graça, através dos seus investimentos que ali estão. Então o banco hoje, pensando nesse cliente, eles estão trazendo aqueles cartões mais potentes ao mercado, de benefícios para esses clientes de alta renda. O que aconteceu? Alguns blogs postaram que o cartão ficaria mais fácil para o segmento Select. E aí, vocês sabem, né, o que me segue, segue o outro, segue o outro, e aí acabando trazendo informações de um para o outro, né? E aí acontece que esses membros me trouxeram a informação que o cartão estaria ficando mais fácil, o Santander Centurion, né? E aí, através do Select. E aí nós fomos atrás de três gerentes parceiros do canal para verificar se realmente nas agências distintas uma da outra tinha alguma informação rolando sobre estar mais fácil realmente o Santander Centurion. E aí fomos atrás e vou mostrar para vocês que lá no blog foi postado. Conversamos com três parceiros gerentes do canal do segmento Select para entender sobre algumas postagens que nossos seguidores nos trouxeram, alegando que o cartão Santander Centurion estaria fácil para solicitar no segmento Select. Para conhecimento dos seguidores, temos um membro em nosso canal que possui o cartão Santander Centurion na agência Select com um volume de investimentos de 15 milhões. É um cliente bom, com histórico com o banco e também possui produtos financeiros com a agência, inclusive a mesma que eu tenho conta. Ou seja, o Santander no segmento Select já estava liberando o cartão para clientes com bom relacionamento com o banco. Porém, segundo nossos gerentes parceiros, não foi fácil liberar o cartão para o cliente, pois é feita uma análise muito rigorosa e grandes exigências para solicitar, no caso, na área de crédito, este cartão. Ainda segundo nossos parceiros, em hipótese alguma, o banco irá flexibilizar o cartão, uma porque o Santander Centurion possui um limite inicial de R$ 300 mil, sendo um dos maiores do segmento alta renda. Pode sim, um ou outro cliente ser aprovado através de convite do banco por ser um bom cliente histórico de investidor, mas fácil ser aprovado? Hum, sei não, viu? Já tivemos vários membros, sete no dia da postagem, todos foram negados no segmento Select para o cartão Centurion do Santander. Pois bem, não tem nada de facilidade. O que acontece é que se você tiver investimentos, R$ 15 milhões no Santander, lógico que a análise será mais fácil. Olha bem, você tem um investimento de R$ 15 milhões no banco. Você quer apenas um cartão de crédito com um limite de R$ 300 mil, você tem R$ 15 milhões de garantia. O banco te dá R$ 300 mil e você tem R$ 15 milhões de garantia. Qual é a probabilidade de você não pagar uma fatura de um cartão com R$ 300 mil? Então, o que acontece é que neste caso, logicamente, não tem como o banco falar não para esse cliente, a não ser que a análise de crédito seja realmente muito rigorosa, a ponto que os R$ 15 milhões não seja favorável para aprovar para esse cliente. Então, as chances são mínimas de negar um cliente com R$ 15 milhões de investimentos. E logicamente, se ele tem R$ 15 milhões no Select, vai ser fácil aprovar. Vamos conhecer um pouquinho dos benefícios que o cartão Centurion tem para você. Concierge à sua disposição 24 horas. Acesso ilimitado à sala Centurion Delta Sky Club, através da Delta voando com Delta. E também acesso ao Priority Pass, o cartão titular, mais 7 adicionais e 8 convidados ilimitados por visita, junto ao Priority Pass. Muito legal, né? Fast Track, passagens aéreas com desconto de até 20%, voando com a Qatar Airlines e Emirates, através do Concierge do Santander. Tablet Plus, Mr. & Mr. Hotéis, muito legal também. Filiação em redes de hotéis, como Hilton O'Nord, Marriott e Bonvoy, são um dos parceiros, né? Centurion Cruise, benefício de aluguel de veículo, Booking.com, também tem lá até 30% de desconto no Booking, desconto no Helta Cars, Amex for Foods, Amex Global, programa de golfe, Dining Programming, entretenimento, esfera, a pontuação é um por um aos parceiros do Santander Esfera, e a pontuação do cartão, ela é diferente dos demais bancos. Entre 60 mil e 110 mil de gastos, você pode ganhar 550 mil pontos no ano. Entre 110 mil a 160 mil, você pode ganhar 800 mil pontos por ano. E acima de 160 mil, você pode ganhar um milhão de pontos por ano, anuidade de 10 mil reais para o cartão Santander Centurion. E você pode transferir os pontos do Santander Centurion para o Awa Core, para a Azul, para a Smiles, para a Iberia, para a Latam, para a Fly Blue, com a conversão de um por um, Delta Sky Miles um por um, Hilton Onors um por um, Marriott Bonvoy um por um, a Singapura Airlines um por um. Esses são os parceiros do membership do Santander, junto ao cartão Centurion, que você pode transferir. Gente, resumindo para vocês, não tem nada fácil. Ninguém vai ser aprovado a um cartão do Santander Centurion fácil. Se você não tiver investimentos, somente análise de crédito, cara, é muito difícil. O banco não vai aprovar um cartão desse, para um cliente que não tem relacionamento com ele. Então, quando você fala assim, ah, o cartão vai ser aprovado fácil para cliente select, cara, esquece isso. Isso aí é um desserviço, podemos dizer assim. Um desserviço, porque o banco, ele preza pela segurança, pela qualidade. Vocês viram recentemente o que aconteceu com todos os cartões que eram ilimitados, o que pode acontecer nas mãos de pessoas que não têm controle financeiro. Você pega esse cartão do Banco Genial, o que aconteceu com esse cartão ilimitado? Você pega o Black do Secred, você vê o que aconteceu, pega o do Sysprime, o que aconteceu? A Porto Seguro lá atrás era ilimitado, olha o que aconteceu. Você pega o Dux, que é o maior cartão do Brasil, olha o que aconteceu com o Dux. Então, todos os bancos estão colocando, atrelando a grandes investimentos para liberar o cartão. Você pega esse cartão ímpar do Unicred, que saiu agora, é 3 milhões o mínimo. Você pega o Secred Visa Infinity, dependendo da agência, é 1 milhão, 2 milhões. Você pega o Dux, estão exigindo aí 500 mil, 1 milhão para liberar o cartão. Então, assim, quando você fala do cartão ser fácil, é fácil para você ter 1 milhão? Para muita gente, 1 milhão é muita coisa. Para muitos, nem chega perto disso daí. Então, assim, é fácil para quem tem o volume de investimentos. E mesmo assim, passa para uma grande análise de crédito. Então, pode acontecer, Dungo Santander, liberar para um cliente com 5 milhões? Duvido. Pode liberar o cartão Centurion com 10 milhões? Acredito que sim. Mas são casos isolados, pessoal. Como eu falei para vocês, eu tenho um membro no canal, que tem o Centurion, com 15 milhões no Select. Então, assim, não tem nada de fácil. Quis trazer esse vídeo para vocês, para esclarecer a situação que foi postada aí nas redes sociais, para que vocês não entram, assim, de cabeça numa coisa que você sabe que é difícil. Então, assim, nem tudo que é divulgado é verdade. Está claro isso para a gente. porque quando você fala é fácil aprovar o Centurion, fácil para mim, por exemplo, eu sou Select, eu quero cartão. Eu sou um cliente rating 9, tenho o Santander Olimpia de Metal, tenho o Advantage, eu tenho o Smiles, eu tenho o Decolar, eu tenho o Elite, eu tenho o Unique. Então, para mim, que tem todos os cartões Santander, é fácil. Será que é fácil eu ter o Centurion por eu ser um cliente bom do Santander? Depende. Agora, o Santander vai aprovar para mim um cartão Santander sem investimentos? Eu duvido. A não ser que o banco queira perder dinheiro com esse cartão, porque dando esse cartão em um monte de pessoas erradas, esse cartão vai ser usado a revelia, uma, porque ele é ilimitado às salas do Priority Pass com uns sete adicionais ilimitados e eles fizeram uma mudança agora com o Limited. E vocês sabem que lá no site fala que os adicionais não têm convidados mais, só o titular. Então, você vê, se o banco está mexendo para não cometer mais erros que vem acontecendo com o Santander Olimpia, tirando custos, causando custos ao banco, você acha que eles vão liberar um cartão que é ilimitado, titular, adicionais e convidados 100%? Dificilmente. Dificilmente, né? Quase que impossível esse cartão ficar fácil de aprovar. Tá bom? Tá aí pra vocês uma análise referente ao Santander Centurion aqui pelo canal Cartões de Crédito de alta renda, né? Vamos, abraço, então. Danilo Barbosa, um grande abraço. Agamemnon Batista, um grande abraço. Ana Cristina, um grande abraço. Marcelo Cassini e Wenderson Rodrigues, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.